Atenção minha gente, 7 horas e 27, vamos para o Centro Eletrônico da Notícia? A informação que não pode parar, a Central de Jornalismo Atalaia com ela, Aline Aragão, minha querida amiga, seja muito bem-vinda. Boa quarta, bom dia Aline. Muito bom dia Sérgio, bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Queria sempre, como eu digo, trazer boas notícias Sérgio, mas eu venho com o Balanço aí do Instituto Médico Legal desta quarta-feira, onde foram registradas 10 mortes, 4 mortes foram homicídios por armas de fogo, desses 10, 4 mortes por armas de fogo, também foi registrada uma morte por acidente de trânsito e um afogamento. Dessas mortes por armas de fogo, eu trago o relato aí, a informação de um duplo homicídio que aconteceu lá no bairro José Conrado Araújo, ali nas mediações do conjunto Agaminon Magalhães. A informação que a gente tem é que as vítimas, eu vou falar o nome deles aqui, o Raílson Cláudio dos Santos Rodrigues e o Wesley Maicon Oliveira dos Santos, de 24, o Raílson de 25, o Wesley de 24, conversavam ali nas proximidades das ruas Mato Grosso com Maria... Perdão. Próxima rua Mato Grosso com Maria Alfra, Quando dois homens passaram em um carro, um veículo Corolla de cor prata e efetuaram os disparos. Os jovens ainda chegaram a correr, mas foram alvejados e não resistiram. Tem também informação, de acordo com a Polícia Militar, de que um terceiro jovem também teria sido baleado aí nessa ocorrência. E a gente tem informação de que esse jovem, durante a madrugada, um casal, os pais desse jovem levaram ele para um hospital, aqui na capital, uma unidade de urgência, onde foi socorrido, mas a polícia ainda está apurando se realmente esse caso, se esse jovem baleado também foi envolvido nessa mesma ocorrência lá do H. Menon Magalhães. Trago também, Sérgio, uma informação triste e lamentável. Esse afogamento que eu falei aqui no registro, no balanço do Instituto Médico Legal, foi de uma garotinha de apenas quatro anos, a Stephanie Maria do Carmo. Ela morreu afogada em uma piscina lá no bairro Mosqueiro. Aí, uma forma muito trágica, né? Família muito abalada, inclusive o corpo da criança ainda permanece no IML. Sérgio. Querida, e os cuidados com relação às crianças? Obrigado, Aline.